Música E aí, o que você acha de um evento como esse? Ah, eu acho um evento da hora, mas tipo, eu acho que os bunks, se mesmo eles mesmos se fecham dentro do mundinho deles assim, eles fazem um trabalho tão legal, os menores de comunidade e tudo, mas eles mesmos se fecham, e as outras pessoas nem conhecem, sabe, tem preconceito, acho que punk nem sabe o que que é, não sabe o que que faz, e já, só pra gente se vestir, já, quer nem saber. E aí, então assim, é da hora, pelo menos uma galera assim que é punk de verdade, que atualmente tem muita gente aí que se desfunga, que se sinta bem, né? É, que lembrando que a sociedade se discrimina muito, e aqui a gente vê gente como a gente, entendeu? Acho que a pessoa que tem consciência, sabe, atualmente. Tem muita gente que diz punk, nem sabe o melhor, o ideal, nem se de verdade. A gente não pode deixar um emprego por causa que é punk, né? Só, hoje em dia você tem um piercing assim, se bem que tá bem melhor, né? É, não pode ser um piercing. Tá virando mais comum, mas tem muito preconceito. Mas o punk sempre põe muito underground, né? Não, mas punk é punk, né? Não tem essa. É verdade que punk que é punk, empacha uma aí no tanque? Não. Não. É verdade. Não, não, não. É verdade. Tá virando escape, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Chegou uma poção. Tchau. 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 Amém. 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 Os festival aí, os grandes festival aí, os grandes festival aí, pra encerrar o século, na hora. E aí, grande, tá gostando? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?